O Primeiro Pão Fambuco! E nós convidamos vocês para participarem dessa festa da Vida Paz dos espetáculos de rosto de música de raça e de cultura Divem que a fauna hoje está começando O Primeiro Pão Fambuco! 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 Estamos com a trilha nova, a de Banda Show, e hoje nós tivemos como representante a Banda Show A integração da Ciaria, e agora os 355 filmadores, obrigado Jorge pela sua participação A Ciaria, e agora os 355 filmadores, obrigado Jorge pela sua participação A Ciaria, e agora os 355 filmadores, obrigado Jorge pela sua participação A Ciaria, e agora os 355 filmadores, obrigado Jorge pela sua participação A Ciaria, e agora a Banda Marcial Sênior, vamos divulgar o resultado dos filmadores A Ciaria, 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 a Ciaria A Ciaria, 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 a Ciar Um, dois, três, dois, três, dois, três, dois, três. Com 47 mil a oito, Max Pichon! Com 47 mil a oito, Max Pichon! Com 47 mil a oito, Max Pichon, Max Pichon, Max Pichon, Max Pichon! Com 47 mil a oito, Max Pichon, 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 Max A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.